Você vai embora, ela até quando? Que sorte que agora não vive, só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente sozinha que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não... Eu quero alguém, eu quero quem? Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos de um disco e por alguém Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório do cachorro do nenê Eu não vou deixando o meu chinelo Eu não vou deixando o seu dia être merda! Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Você sempre tem E nunca fica junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os manos No casal e no cachorro No elemento do amor Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os manos No casal e no cachorro No elemento do em potato Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os manos No casal e no cachorro No elemento do em potato Eita Chegaram o meu bastante Eu As mãos do escuro, vem Oh, mentirosa Ok, vamos Me liga, deixa eu te descartar Negra cruza, vem pra cura Quando eu morro Beija, minha louca Quando eu beijo, meu beijo Vem calucinar quando me estimou E quando o papai Vai dar uma pra ser marido Para a voz de morrer Amor, essa nega é toda sua Mentirosa Avisa desse cara que o melhor sou eu E quando o papai Você desejou Se amarra na pegada do galante Ador, comigo é só prazer Mentirosa Avisa desse cara que o melhor sou eu E quando o papai Você desejou Se amarra na pegada do galante Ador, comigo é só prazer Não existe amor Liga em cabeça, vamo que bicho Vem calma, meu beijo 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 Avisa desse cara que o melhor sou eu Quando o papai Você desejou Se amarra na pegada do galante Ador, comigo é só prazer Vem calma, meu beijo E quando tá na casa cê lê neveu Seu barra não pegando a copelante, amor E comigo é só prazer e não existe amor Isso aqui é bom Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Tudo que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo, mas eu sei que nada vai faltar Eu tenho ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor Não vai faltar amor E o resto, não cuida a dança Menina linda, por favor Não cuida a dança Amor e o resto, não cuida a dança Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Foco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor Não vai faltar Mas não foi sobre É pra você, meu empresário Menina linda, por favor Casar, mas eu não cuida a dança Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai Menina linda Estão As